Música 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 Boas dias aqui no Clube Atlético Aramaçã acompanhando um evento de 70 anos da Copa A partir de hoje a Copa inicia o período de comemoração desta marca que, pra poucos, literalmente pra poucos, né Gustavo? Gustavo Ramos, Red do segmento Drogarias da Copa Boa noite, parabéns, festa linda Edmir, boa noite, obrigado pela presença Pessoal, boa noite pra todos que estão nos assistindo Realmente, é um motivo de muito orgulho, hoje é um dia especial pra nós da Copa Completar 70 anos, né, num mercado tão acirrado que é o nosso, de varejo É, a gente tem que comemorar mesmo Estamos muito felizes, né, tá toda a imprensa aqui com a gente hoje Os nossos colaboradores, fornecedores Então é, é uma noite muito especial pra nós A gente hoje fala pra região, não só ABC, mas cidade de São Paulo Mas também região de Guarulhos, de Osat, de Elfavilha, Litoral Pra quem ainda não tem aquele conhecimento do que é a Copa Gostaria de falar um pouquinho sobre a estrutura hoje da Copa Além da drogaria, né, quantas são hoje? Hoje são 68 drogarias, né Então além do ABC, mas em quais outras regiões? Nós estamos na região do interior de São Paulo, ali no eixo da Castelo Branco Né, aí em Sorocaba, em Tatuí, Perescaba E também no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, né Além de todas as cidades aqui do ABC Bom, a cooperativa é uma, é uma empresa, é uma cooperativa, né De consumo, é, e a gente tem lojas de supermercado e também de drogarias, né Então pro povo que ainda não conhece, é, ela é como um supermercado É, os cooperados, né, se abastecem na Copa, fazem as suas compras na Copa E a gente tem, ao final de cada ciclo, né É, se a cooperativa tem sobras, ou seja Numa empresa do terceiro setor que é a Copa, ela não tem lucro, ela tem sobras E essas sobras voltam pros cooperados na forma do retorno das sobras É o, o que o pessoal chama atualmente de cashback, né Então isso já tá no nosso DNA, né Há muitos anos, a cooperativa já nasce assim É, e atualmente nós também temos outros formatos de loja A gente tem empório, né, a gente tem lojas em condomínios É, esses mercados que são autônomos, né Funcionam sem funcionários É, a gente tem as drogarias tanto dentro dos supermercados Mas também drogarias na rua, assim É, como outros players do mercado A gente tá no e-commerce, a gente tem o aplicativo A gente tá no marketplace, a gente tem a compra Pelo, a possibilidade de comprar pelo site Retirar na própria loja, ou seja É, a cooperativa ao longo dos 70 anos Tá bem moderninha, viu Edmir? Sim, sim, sim E tem que tá, né, até porque o mercado tá girando, né Agora fica o detalhe, né Ainda pra quem não conhece Porque pra quem conhece já sabe É, o que a Copa tem muito de forte No segmento de drogarias é justamente o preço Se você fizer uma comparação dos produtos, né Mais de 10, 11 mil itens Que você encontra numa drogaria Copa Em comparação com qualquer outra dessas grandes redes também Você vai ver a diferença que chega a ser o ponto de gritante É, Edmir, eu diria pra você Não só o preço, mas o atendimento também, né Porque a gente tá cuidando do cooperado, né Dos clientes cooperado Então, é uma responsabilidade muito grande cuidar da saúde das pessoas E eu costumo dizer pra todos os nossos colaboradores Que a gente não tá pra prevenir, né A gente não tá pra cuidar da doença das pessoas A gente tá pra prevenir a doença e cuidar da saúde das pessoas Então é com esse cuidado que a gente treina os nossos times A abordagem, né O respeito à prescrição médica A competitividade dos preços Porque a gente pensa nas famílias Nas pessoas que dependem dos medicamentos Pra poder ter uma vida saudável, né Então, é em tudo isso que a gente pensa Quando a gente constrói o nosso negócio Por que que a gente tá conversando com o Gustavo Além de ser o Ed de drogarias? Aqui nós temos, com certeza, pessoas Com uma história incrível e enorme nos 70 anos Com a maior parte da vida inserida dentro da COPE Mas o Gustavo também não deixa muito a desejar Não precisa ser questão de período Quantos anos de COPE, Gustavo? Então, eu comecei porque eu podia vir trabalhar de fralda, né Então, eu já vim trabalhar de fralda De maternidade, né Edmir, o ano que vem Em maio eu completo 30 anos de COPE Então eu comecei realmente muito jovem É, o legal que a gente começou lá de baixo Passou por várias áreas Aprendeu e continua aprendendo, né Aprendeu muito com as pessoas que passaram As pessoas que chegam Então, é... E o melhor, né É trabalhar com o que gosta Trabalhar num lugar que a gente acredita E compartilha dos mesmos valores, né Com um time maravilhoso Então, os 30 anos passam rapidinho A gente nem percebe Eu vou finalizar, eu vou fazer uma pergunta Nós vamos conversar com outras pessoas, né Da diretoria, o Pedro Masi, diretor-geral Enfim, o Roberto de Paula Mas, essa pergunta eu vou fazer pra todos, tá E claro que a gente vai observar a resposta de cada um Como a gente vai ver a COPE daqui a 70 anos na tua visão? Olha, Edmir A gente vai ver a COPE cada vez mais focada Nos cooperados e nos clientes Então, a gente costuma dizer Que a COPE só existe A gente acabou de ouvir o Monte, né Que é o presidente do nosso conselho, falar E eu acho isso fantástico Ele diz o seguinte Não é a cooperativa que tem os cooperados São os cooperados é que tem uma cooperativa Então, isso a gente não vai perder nunca E se a gente não perder isso Significa que a gente vai estar sempre atento Às mudanças A acompanhar as tendências Os hábitos de consumo dos nossos cooperados Dos nossos clientes E oferecer sempre o melhor que eles podem encontrar Em matéria de produtos e serviços Então, é assim que a COPE vai estar daqui a 70 anos Não tenha dúvida Muito legal E olha Vem uma campanha aí legal Que todo mundo vai ficar sabendo A gente não pode falar nada Mas vem algo comemorativo mesmo Para os associados, para os clientes Enfim Nesses 70 anos agora da COPE Gustavo, obrigado pelo carinho Parabéns Eu que agradeço Obrigado pela presença, gente Obrigado pela audiência de sempre Valeu Soca, come on You got it wrong To prove I'm right I put it in a song I don't know why You're being shy Into the way When I look into your eyes Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby, you light up my world like nobody else The way that you lift your head